Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula, aliás, não é mais uma aula, mas para a nossa primeira aula de genética, porque em realidade essa vai ser a primeira gravação para vocês, que é a turma do ano de 2021, no primeiro semestre de 2021. Então no nosso canal já temos algumas aulas de genética que foram gravadas para a turma do semestre passado, porque tudo iniciou com o problema do Covid-19, então ocorreu a necessidade da gravação dessas aulas para que possamos dar continuidade a nossas atividades, para que a gente não perca o nosso trabalho, porque afinal de contas eu estou recebendo e vocês querem formar também, vocês querem se formar como engenheiros agrônomos, então a gente tem gravar aulas com qualidade, mesmo sabendo que não é a mesma coisa que uma aula presencial, mas eu estou disponibilizando para vocês as gravações e obviamente nós temos nosso grupo de WhatsApp, nós temos o e-mail institucional, nós temos o Virtual IF, que é o nosso canal oficial de comunicação, que vocês podem mandar dúvidas, qualquer questionamento lá, vocês fiquem à vontade, ok pessoal? Eu gostaria que vocês me dessem um feedback também, porque vocês se recordam que essa aula era para ter sido gravada na semana passada, só que aquela minha webcam, ela estragou e eu tive que comprar uma outra webcam, portanto estou usando essa nova aí, né? E configurei ela ontem e eu gostaria depois que vocês me dessem um feedback se ficou boa a imagem e se ficou boa também a qualidade do som, ok? Porque eu não estou usando agora meu microfone de lapela nas outras gravações no canal que vocês vão ver aí, que é da aula de dogma central da biologia molecular aí em diante, ela foi gravada com microfone de lapela, então se vocês acharem que ficou melhor daquele tipo, vocês mandem por favor no comentário e na descrição do vídeo, ou então vocês podem mandar lá no grupo de WhatsApp também, que não tem problema algum, beleza pessoal? Então eu dou uma olhada ali para ver se está tudo gravando perfeitamente no OBS Estúdio, que é o programa que eu te fiz para gravar, porque vai que dá algum problema, né? Igual que aconteceu no ano passado algumas vezes, mas enfim. Pessoal, então sejam bem-vindos, né? Para mais uma disciplina, essa disciplina aqui de genética, em que nós vamos ter a oportunidade de descobrir, né? A fundo como os seres vivos funcionam. Então eu sou suspeito para falar, porque eu sou engenheiro agrônomo de formação, como vocês sabem, eu sou formado pela Universidade Federal de Lavras, né? E tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, né? E passei no concurso público aqui no Instituto Federal e estou trabalhando aqui desde 2009. Então eu já dou aula de genética desde o meu estágio ensino em 2007, acho que eu comecei a dar aula de genética oficialmente, fui no mestrado. Então olha, só 2007, nós estamos em 2021. Nossa senhora, tem muito tempo, hein? Estou ficando velho, hein? Caramba, não sabia que a gente vai estar tanto tempo assim, não. E desde essa época, 2007, que eu trabalho com melhoramento genético de milho. Então vocês vão ver que temos muitos vídeos no canal aí que são a respeito da cultura do milho, que é uma cultura que eu trabalhei muito tempo na minha vida, que é uma cultura que eu adoro trabalhar, que eu tenho muito prazer em trabalhar com ela. Apesar de ter trabalhado também com outras culturas, mas a cultura do milho é a que mais me agrada. Mas enfim, nós teremos a oportunidade de falar sobre isso ao longo da disciplina de genética também, né? Mas voltando então, pessoal, com relação à genética, por que a genética é tão importante, né? Por que a genética é tão importante? Na verdade, antes de falar da importância da genética, que seria o próximo slide, o objeto de estudo da genética, creio ser importante fazer algumas observações. Porque para a elaboração dessas aulas, eu utilizo várias fontes, eu utilizo os artigos científicos, utilizo vários livros, né? Então tem alguns livros aqui, ó, que eu utilizo, por exemplo, tem esse vídeo aqui do pessoal de Viçosa, que eu acho legal, né? Quando eu estudei lá, eu tive vontade de conhecê-lo. Tem um livro de genética aqui, humana, aqui em casa também. E aqui eu tenho o livro de Anthony Griffith e colaboradores também, que é muito bom esse livro em introdução à genética. Eu tenho esse livro também, que é o livro de princípios de bioquímica de Leninger, que apesar de não ser um livro especificamente de genética, mas ele tem partes genética que é muito legal no que diz respeito à parte bioquímica do processo, né? Então, são muitos livros que a gente tira como base aqui. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação à fonte, onde que eu busquei, se você quiser mais aprofundar nos seus estudos, né? Vocês me perguntem que eu tenho o maior prazer de falar de onde que eu tirei a fonte, né? Mas, principalmente, além dessas fontes que eu citei aqui, eu tenho muito mais outros livros que ficaram lá na minha sala, né? Aqui é porque, na verdade, eu transferi a minha parte da minha biblioteca lá da sala de aula do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que é no campus Uberaba, onde eu trabalho, e trouxe parte pra cá. Então, eu tenho livros lá na minha sala, mas eu tenho livros aqui também, aqui em casa, né? Eu tô gravando aqui na minha casa. Então, eu trouxe aqueles que eu mais utilizo rotineiramente, né? E, em particular, eu utilizarei esse daqui, que é o Genética na Agropecuária, porque, afinal de contas, como eu sou engenheiro agrônomo e tô dando aula voltada para os engenheiros agrônomos, né? Mas isso não quer dizer que outras pessoas de outras disciplinas possam assistir, vocês fiquem à vontade, né? O livro que eu utilizei como base na disciplina nossa será esse, tá? Então, aqui, ó, Genética na Agropecuária. Esse livro foi sintetizado pelo pessoal lá da Universidade Federal de Lavas, que foi onde que eu fiz minha graduação. Eu acho um livro muito especial, muito importante, muito legal, porque ele é destinado para a nossa área, principalmente, né? Igual eu falei, apesar de eu terem outros livros, né, lá na minha sala e aqui em casa, eu vou utilizar a maior parte da nossa fundamentação daqui para que vocês possam ter um roteiro, um livro base. Porque eu percebo muito vocês, pensam, ó, professor, você tem algum livro base para poder auxiliar nossos estudos? Aí eu falo assim, beleza, você quer um livro base? Então eu pego o livro Genética na Agropecuária, que é um livro legal, né, em termos de conteúdo, em termos de didática mesmo. Então eu utilizarei minhas reflexões aqui com base nesse livro, tá bom? Mas eu também utilizo outros livros, e caso vocês queiram discutir algum tipo de conhecimento, além disso que a gente fala nessa sala de aula, eu terei o maior prazer de a gente conversar. Seja via WhatsApp, nos comentários aí, e-mails, tanto faz, beleza, pessoal? Vocês fiquem à vontade aí, tá bom? Pois bem, então deixa eu colocar o livro aqui no cantinho aqui, tá? E vamos, então, iniciar a nossa aula, tá? Introdução ao estudo da genética. Deixa eu ver se está tudo ok. Aí, vamos lá. Então, o que é genética, pessoal? Nós podemos dizer, de uma forma bem genérica, né, que a genética é uma ciência, né? E como qualquer ciência, ela tem objetos de estudo, cuja preocupação é em tentar elucidar algum aspecto de algum fenômeno da natureza, né? Então, quais seriam esses objetos de estudo, em particular, da genética, tá? Nós podemos dizer que basicamente são dois, que seria a hereditariedade e a variação. Normalmente, quando a gente vem assim na cabeça, o que seria a hereditariedade? Vocês imaginam, né? É a capacidade de o semelhante gerar semelhante. Seria mais ou menos assim, né? Então, ou seja, você... Na hereditariedade, nós estamos preocupados em estudar por que que os descendentes são semelhantes em relação aos seus ascendentes, né? Portanto, por que que os filhos são parecidos com os pais? Então, seria, por que semelhante gera semelhante, ok? Já a variação está preocupada em estudar a diferença, né? Por quê? Porque, olha que curioso, mesmo você tendo o mesmo ascendente, por exemplo, você e seu irmão, ou você e sua irmã, vocês têm o mesmo pai e a mesma mãe, né? Então, por ter o mesmo pai e a mesma mãe, né? Estou falando de irmãos, obviamente, consanguíneos, né? É, consanguíneos que dizem que são os mesmos pais e as mesmas mães, porque a gente tem o caso de meios e irmãos e outras situações também, né? De relações familiares. Mas, o que eu quero dizer é que, mesmo você sendo filho do mesmo pai e da mesma mãe, quando comparado a sua irmã e a sua irmã, vocês têm diferença entre si fenotípica, que é uma variação, que é uma diferença, seja de ordem ambiental ou seja de ordem genética, né? E quando é de ordem genética, ela é herdável. Quando é de ordem ambiental, ela não é herdável. Ela não passa de pai para filho, né? Ou de mãe para filha. Ou de mãe para filha, né? Então, é curioso notar, porque a variação, qual que é a preocupação dela? Seria, a variação podemos definir assim, né? Que seriam as diferenças que existem, sejam elas ambientais ou genéticas, dentre organismos baseados em uma mesma ascendência. Então, ou seja, quando comparo você e sua irmã, por que você é diferente em relação à sua irmã, né? Apesar de ter o mesmo pai e a mesma mãe, né? Então, é em função do ambiente? É em função da genética? Então, é isso que nós temos, essa preocupação de tentar elucidar quando nós estudamos a genética. E, curiosamente, você pode ir pensar, né? Que a hereditariedade e a variação, elas seriam como se fossem faces contrárias, né? Porque a hereditariedade está estudando a semelhante gerando semelhante. E a variação está preocupada em estudar as diferenças. Mas, como a gente sabe que tudo na vida, a gente tem que ter uma visão mais ampla, mais genérica, mais holística da coisa, né? Podemos dizer, assim, ironicamente, né? Que seria como se fosse uma moeda que tem duas faces, né? A face da hereditariedade e a face da variação. Mas a moeda é única, né? Que é você estudar o comportamento da vida em si, na sua origem, né? Então, isso é muito interessante, é muito legal também. Por isso que eu me enveredei para essa área aí, né? E ao estudar brevemente o aspecto histórico aí, pessoal, aqui eu não vou tentar esmiuçar a história da genética, porque é muito grande. São muitos pesquisadores, né? Que contribuíram para elucidar os mecanismos genéticos, como que dá-se a expressão dos genes. Mas, na verdade, eu vou fazer um breve histórico aqui, só para a gente se situar, tá? Do que está acontecendo, né? Quem quiser a maior referência aí, tem os livros que eu citei aqui, tem outros livros também que eu posso citar, caso vocês tenham interesse, né? Eu posso recomendar livros para vocês, mas a história da genética, ela não começou com Mendel, igual muitas pessoas pensam. Mendel, com certeza, é considerado o pai da genética, né? Ele, com certeza, trouxe uma visão da genética, até então, que o pessoal não conhecia, não tinha visão, né? Era muito obscuro, né? Vamos pensar o seguinte, antes de Mendel, né? Mendel é esse rapaz que nós estamos aqui, esse senhor, né? Não é rapaz, olha lá. Olha a idade ali, já está com mais de idade, né? Esse Bobeta está mais velho aqui, ó. Não sei. Não sei não, mas acho que ele vai estar mais velho que nessa foto aqui. Mas enfim, você vê que esse senhor, né? Ele foi muito importante, né? Foi e é, né? Por quê? Porque os conhecimentos que ele deixou não morreram, né? Ecoam por toda a eternidade aí. Então, antes de Mendel, como é que se dava esse processo de tentar descobrir por que semelhante gerava semelhante, né? Pessoal, pensa o seguinte. Antes, vamos começar lá, 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 bem atrás mesmo. Quando o homem ainda era nômade, tá? Então, ele vivia lá basicamente de caça, de coleta, né? E aí, em dado momento, o Ló falou, ô rapaz, olha só. Tem um negócio caindo aqui dessa planta, né? Dessa árvore. Que se eu pego essa semente, né? Eu não sabia o que era o nome de semente. Mas se eu pego essa coisa aqui, planta, então ela gera outra planta exatamente igual àquela, né? Então, ele percebia que se ele selecionava sementes de plantas, né? De árvores que tinham frutos, por exemplo, vermelho, então toda vez que ele pegava a semente daquele fruto, ou mais tarde, no crescimento daquela outra árvore, daquela outra planta, teria o mesmo fenótipo, né? Então a gente percebe que lá naquele momento em que o homem deixou de ser nômade e começou a ser sedentário, porque ele começou a cultivar o próprio elemento, porque ele percebeu essas relações que tinham entre as plantas, né? E também dos animais, né? Então ele começou a domesticar as plantas, domesticar as plantas, né? Então esse processo foi determinante na evolução da humanidade, porque começou a aumentar muito a produção de alimentos também, né? Então esse momento foi conhecido como revolução agrícola, né? Então isso é muito interessante, esse momento da humanidade, né? Que aconteceu mais ou menos há 10 mil anos antes de Cristo, segundo alguns historiadores. Então aí o homem começou a produzir o alimento em maior quantidade e começou a organizar em aldeias, né? Em tribos. E dessa forma foi aumentando cada vez mais em cidades e depois em estados, países e assim sucessivamente, né? Então a gente vê como que é importante a questão da produção de alimentos para a subsistência da humanidade, né? Então é uma questão de sistema relevância à produção de alimentos, né? Para a subsistência de qualquer tipo de humanidade, né? Mas, além desse aspecto aí que a gente comentou, mais tarde também o pessoal começou a perceber que existiam alguns tipos de uniões, né? entre familiares, por exemplo, que poderiam gerar também indivíduos com defeitos genéticos, né? E na verdade percebeu-se também, muito, muito tempo atrás, né? Quem já assistiu aqui o filme Os 300 de Esparta? Já assistiu aquele filme, né? Os Espartanos, sei lá. Então aquela Esparta, a cidade grega, né? Eles já praticavam um melhoramento humano, né? Que mais anos, muitos anos, séculos mais tarde, né? Ficou conhecido como o princípio da eugenia, né? Já lembra aquele filme dos 600 de Esparta que eu falei? Que tinha lá que pegava aquelas crianças que eram com uma má formação fetal e eles jogavam para morrer. Por quê? Porque não queria que passasse a genética de uma genética ruim, abre aspas, que eu estou me referindo igualzinho ao filme de palavra, né? E matavam os recém-nascidos, né? E é uma coisa brutal a gente pensar hoje, né? Mas para eles era normal. Então era o princípio da eugenia sendo praticado o melhoramento humano. Olha para vocês verem que loucura, né? Então matavam lá os defeituosos para que eles não se procriassem e não passassem aqueles genes ruins, aqueles alelos ruins para a próxima geração. Então você perceba, lá na Revolução Agrícola, começou lá quando o homem deixou seu homem nômade e passou a ser sedentário. Depois, séculos mais tarde, né? Lá na época da Grécia, né? Quando a Grécia estava lá no seu apogeu, né? A gente via que eles praticavam o princípio do melhoramento humano, por incrível que pareça, né? E depois aqui, no século passado, século XX, infelizmente, durante a Segunda Guerra Mundial, né? Esse princípio da eugenia foi muito forte, muito bem trabalhado, né? Principalmente pela Alemanha nazista, né? E infelizmente a gente sabe o que aconteceu quando o orgulho racial sobe na cabeça. Qualquer tipo de orgulho, né, gente? Quando sobe na cabeça, a gente sabe que não vai dar certo, né? O caminho certo é sempre a humildade, mas, enfim. Então, voltando lá no princípio da eugenia. Então, você vê que aquele princípio, eles nem sabiam o nome de eugenia, porque a eugenia foi cunhada pelo primo de Charles Darwin. Então, ou seja, esqueci o nome de Gates, Gates, esqueci o nome dele. Vocês me desculpem, me falhou a memória aqui agora. Mas ele que cunhou o tempo pela primeira vez de eugenia, né? Então, ou seja, você vê que o pessoal antigamente já tinha preocupação em fazer melhoramento, não somente das plantas, mas também de seres humanos. Olha que loucura, né? E passaram-se os anos, na Idade das Trevas também, né? O pessoal fazia a eugenia em laboratórios, né? Então, eles estavam preocupados se cruzassem um indivíduo de uma raça com outra raça, se o que ia dar, né? Então, eles se preocupavam também em descobrir se a inteligência era herdável, se a beleza era herdável, né? E isso aconteceu muito, pessoal, por incrível que pareça. Hoje a gente pode ficar meio estarrecido, né? Por uma questão de ética, mas isso acontecia. E tem muitos hoje que a gente são defensores da eugenia, né? E isso, não vou falar disso aqui agora, uma questão de bioética, né? Porque a gente tem a disciplina de biotecnologia, e no capítulo dela a gente fala sobre bioética. Então, não vou explorar esse tema aqui agora. Mas é um tema muito controverso, né? Isso daí. E gera muitas discussões. A questão ética por trás disso tudo aí. Que eu não vou falar disso aqui agora, né? Vou deixar isso pra vocês quando você estiver com biotecnologia lá comigo. Então, pessoal, a gente vê que teve a Revolução Agrícola, teve essa eugenia lá na Grécia, teve a Idade das Trevas, né? Alguns estudiosos tentaram elucidar esse aspecto da herança também, falando da pré-formação, né? Então, eles tinham uma teoria assim, ah, por que nós desenvolvemos lá no útero, né? Então, é como se dentro do óvulo, porque eram duas linhas de pensamento da pré-formação, dentro do óvulo, ou dentro do espermatozoide, tinham homínios, né? Homúnculos, né? Então, são as formas iniciais, tanto da mulher quanto do homem, que aí eles iam crescendo, 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 até gerar o bebê, e mais tarde o bebê desenvolvendo a criança, virando um adolescente, um ser humano, ou um adulto, um ser humano adulto, e assim por diante. Então, a gente vê que loucura, né? Como que essas teorias, ela não é novidade, né? O homem sempre teve curiosidade em saber o que que ele é, né? Porque isso, afinal de contas, é uma questão até filosófica, né? O que eu sou? De onde que eu vim? Para o... Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para onde que eu vou, né? Então, a ciência, ela tenta... A ciência, filosofia, religião, sempre tenta explicar essas questões que são muito complexas do nosso existir, né? Então, é muito interessante isso. Mas, eu gostaria de chamar a atenção agora, né? Voltando o enfoco para Mendel, chegamos no momento em Mendel aí. Por que o Mendel é considerado como pai da genética? Porque ele foi o único que conseguiu trazer através de fatos científicos, né? Fatos comprovados, né? Como que se dava essa questão da hereditariedade, que ele denominou que foram os fatores que passavam de pais para filhos, né? Então, isso é muito interessante, porque ele realizou vários tipos de estudo com várias espécies diferentes. O pessoal pensa que foi somente... Ele trabalhou com ervilhas. De fato, com ervilhas, ele teve o maior sucesso mas não foi só com ervilha que ele trabalhou. Ele trabalhou com várias outras espécies. Trabalhou com camundongo, com chicória. Trabalhou com abelha, né? Então, ele trabalhou com muitas espécies diferentes. Mas foi com ervilha que ele teve o maior sucesso. Ele trabalhou mais ou menos em torno de sete anos lá num espaço, lá dentro do mosteiro agostiniano. Aqui, ó. Aqui está a foto onde ele trabalhou do mosteiro agostiniano, né? Da ordem dos agostinianos, né? Porque na igreja católica, né? Tem a ordem dos agostinianos, franciscanos. Vocês sabem que são várias ordens que existem, né? E ele pertencia à ordem dos agostinianos. Fazendo uma referência, obviamente, ao Santo Agostinho. Agostinho de Ipona, né? Então, esse mosteiro agostiniano, na cidade de Perno, na República Tcheca, que foi o local onde Mendel trabalhou, né? Gregor Johan Mendel, que é o nome dele. Porque antes se chamava-se Johan Mendel, Mas, depois que ele recebeu as suas incumbências, né? Como um trabalhador nesse monastério, né? Nesse mosteiro, perdão. Aí ele assumiu o nome Gregor pra ele, ok? E ele trabalhou muito tempo. Começou seus trabalhos, segundo alguns relatos, em 1856. No entanto, ele publicou seus resultados, né? Em 1866. Então, quase 10 anos, né? De pesquisas que ele conseguiu. E ele não só ficava por conta disso. Porque ele era professor. Ele tinha várias outras atribuições lá, né? Então, pra você ver, às vezes a gente fica com pressa de ter resultados, né? Mas, não é assim que funciona na vida, né? Às vezes tem que ter determinação, disciplina. Anos a fio de pesquisa, de empenho, pra que você seja bom naquilo e que você produza algo interessante, né? Eu tenho um livro aqui que eu comecei a ler. Não sei se vocês já chegaram a ler. Ele se chama Outliers. Que foi um best-serie do Malcolm... Eu esqueci o nome dele. De pesquisa. Estou vendo o seu encontro aqui. Malcolm Gladwell. É um livro muito bom que eu estou lendo ele aqui agora. E ele fala realmente desse fato. Que você quer ser bom numa coisa... Ele entrevistou vários profissionais, né? E falou com os melhores e percebeu que os melhores profissionais tinham, no mínimo, 10 mil horas de treino, de exercício naquela profissão, né? Então, a gente fica ansioso pra ser o melhor naquilo. E isso depende do tempo, galera. Então, você tem que exercitar mesmo. Tem que ter empenho, tem que ter determinação, tem que ter disciplina. Pra que você seja uma pessoa... O melhor naquilo, né? Que você se empenhou a fazer. Mas é interessante. Eu tenho vários outros livros que eu gosto de ler além da genética. Porque você amplia a sua percepção da realidade do mundo, né? Mas, então. Voltando ao caso do Mendel aqui. Então, por ele ter trabalhado com metodologia científica, então, ele foi... Ele é considerado como o pai da genética. O mais curioso de tudo isso é que ele não era um cientista, né? Porque, na verdade, ele era um padre. Imagina um padre, logo após a Revolução Francesa, tentando ensinar a ciência para o dito os doutores, né? Os cientistas. Então, quando ele publicou o seu trabalho, ele ficou no esquecimento do trabalho dele, né? Então, você vê como que a petulância e a arrogância, né? É prejudicial. Tanto do lado da ciência, quanto do lado da religião, né? Porque se o cientista tivesse estudado antes, né? Tivesse dado crédito, apesar de ser um padre, porque a gente pode considerar que essa grande cisão, essa grande problemática, ela surgiu mesmo, foi... Naquela Revolução Francesa, né? Dessa dissociação, né? Entre a ciência e a religião. Porque antes, muitos estudiosos estudavam ciência e religião junto, né? E aí, não. A gente pode citar o caso, por exemplo, do Galileu Galilei, né? E tantos outros que a gente poderia citar aqui, que andam as duas juntas. Porque, na minha opinião, se tudo vem... Eu acredito em Deus, obviamente. Se tudo vem de Deus, uma única origem, ciência e religião não podem estar conflitantes entre elas. Às vezes, tem que andar juntas, né? Então, o orgulho do ser humano fez com que o trabalho de Menda ficasse esquecido muito tempo, né? Se tivesse tido humildade, podia ter reconhecido muito antes, né? Mas, enfim, a gente sabe que as coisas acontecem no momento certo, né? Às vezes, o ser humano não estava preparado para a reconheção. Não tinha humildade, não estava preparado intelectualmente também. Mas, aí, o que acontece, então? Quando foi reconhecido o trabalho de Menda por três pesquisadores, né? E aí, foi assim, realmente... Três pesquisadores em locais diferentes, né? E falou, realmente, esse trabalho é digno de ser reconhecido. E aí, foi que o Menda passou a ser reconhecidamente como o pai da genética. O mais curioso, né? Que ele identificou os fatores que são passados de geração após geração, de pai para filho, né? Ele não denominou genes, né? Outros pesquisadores que vieram mais tarde dele, que vieram a falar, né? Da terminologia genes. Por exemplo, William Bateson, que falou em 1905, se não me falo a memória, que criou a terminologia genética para esse novo ramo que se desdobrava do conhecimento científico, né? Johansson, em 1909, falou aqueles fatores que Mendel chamava aqueles fatores hereditais que passavam de pai para filho. Johansson, em 1909, aquele mesmo que desenvolveu a teoria das linhas puras, ele também cunhou a terminologia genes sendo relacionada àquele conhecimento que Gregor Mendel havia falado para a gente, que é os fatores. Então, mais tarde, Johansson falou, não, na verdade não são fatores, são genes. E ele foi avançando cada vez mais. Depois veio Thomas Morgan, que a trabalhar com drosófra, que é a mosca das frutas, percebeu que, de fato, esses genes estavam relacionados aos cromossomas, né? Porque, afinal de contas, nesse momento, as pessoas estavam querendo saber por que que passa a informação de pai para filho, como que funciona isso, é nas proteínas, é no DNA. E aí foi uma série de pesquisadores que foi, um contribuindo um pouquinho com o outro, com o outro, até em 1953, né? Que culminou com o trabalho de Watson e Crick, que os dois pesquisadores elucidaram a molécula tridimensional do DNA. E daí foi só um avanço, pessoal, após o Mendo, que eu já estou falando, né? Foi só um avanço atrás do outro. Na bioquímica, o pessoal descobrindo a possibilidade de usar enzimas de restrição, que nós vimos que fragmentavam o DNA em regiões específicas. E com esse conhecimento foi possível utilizar marcadores moleculares. Mais tarde, o uso intrangênicos, né? Organismos genéticos, para a construção de organismos geneticamente modificados, que na nossa área a gente utiliza com um grande... com um grande... é... é rotineiro, né? É rotineiro a gente encontrar um transgênico de milho, um transgênico de soja, um transgênico de algodão, que mais tarde a gente fala um pouco sobre isso também, né? O que seriam os transgênicos. E agora, mais recente ainda, a gente pode citar, que está na moda, o processo de edição gênica. Porque se o de transgênia, né, já era revolucionário, porque você pegava um gene de uma bactéria e colocava numa planta, né? Um gene de uma bactéria e colocava no animal, no animal vertebrado, por exemplo, agora você meio que a imaginação é em seu limite. Porque no processo de edição gênica, se você tem a proteína Cas9 junto com o RNA, que você vai utilizar como sonda, você pode entrar no DNA, uma vez, obviamente, já tem que ter sido previamente sequenciado, você entra no DNA no local onde você quer, e o nível de precisão chegou a tanto que você pode inserir... Peraí, pessoal, bebeu uma água. que você pode inserir bases nitrogenadas no DNA ou pode tirar bases nitrogenadas do DNA moldando-o de como você quiser. Olha o nível de precisão que nós chegamos hoje com a edição gênica, né? E é muito mais barato do que outras técnicas, como, por exemplo, transgênica. O transgênico, você retirava um fragmento de DNA, um gene de uma bactéria e colocava numa planta. Agora, esse não, você não transfere um fragmento. Você transfere, você altera uma base nitrogenada, né? Você altera um único ponto no DNA. A gente vai ter aula no capítulo 3 sobre a genética molecular, e isso vai ficar mais claro. Mas, você lembra, você altera um nucleotíde, porque a gente sabe... Vocês já estudaram bioquímica. Você lembra na bioquímica? Eu dei aula pra você de bioquímica, não foi? Vocês lembram lá na bioquímica, a gente falou sobre ácidos nucleicos, né? Então, o DNA é um ácido nucleico. O ácido nucleico é composto por monômeros chamados nucleotídeos. Então, a edição gênica consegue alterar essas bases de nucleotídeos que estão lá. Então, a gente lembra que o nucleotídeo, ele é o somatóide, base nitrogenada, mais um grupo fosfato, mais uma pentose. Vocês se recordam isso lá na bioquímica? Então, olha o nível de precisão. Você altera uma dessa, né? Essa é uma única unidade do DNA. Olha o nível que nós chegamos do conhecimento humano. Isso é muito interessante, é muito legal, né, pessoal? E é isso daí. E a ciência, principalmente na parte da genética, ela evolui rápido, rápido demais. Então, você sempre tem que estar estudando, tem que estar lendo, porque a gente, às vezes, não dá conta de acompanhar, né? Então, isso é muito bonito e é muito interessante também. A genética, ela explica o porquê de muitas das coisas que a gente não entende no ponto de vista orgânico, né? Mas é isso daí. Um breve histórico que a gente fez isso aí, tá, pessoal? Então, vamos ver algumas aplicações aí. Qual o impacto dela em nossas vidas, né? Nós poderíamos citar vários, 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 tá? E eu vou citar só poucos, né? Pra gente não ficar numa aula muito longa, porque eu vou gravar essa aula agora aqui, que é essa aula número 1. E eu ainda vou gravar após essa, eu vou gravar a aula número 2, tá? Então, essa aula introdutória aqui, eu vou fazer mais rápida. Bom, já está em quantos minutos? 30 minutos? Não tem problema não. Eu vou tentar fazer mais rápido aqui, pra não tentar passar muito de 45. Vamos ver se eu consigo. Então, olha lá. Qual o impacto dela na genética em nossas vidas? Gente, vamos começar com algumas aí que eu lembrei, na hora que eu estava montando esses slides, tá? Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Vocês sabiam que existe poluição? É óbvio, né? É óbvio. Mas talvez vocês não saibam que o homem pode melhorar geneticamente plantas, pode melhorar geneticamente micro-organismos, para que sejam mais eficientes na degradação de lixo, de resíduos. Vocês sabiam isso? Isso se chama biorremediação. Então, às vezes, você faz um melhoramento de uma espécie aquática, para você tirar um metal pesado que está no rio. Você pode fazer um melhoramento genético de uma espécie, para que ela surga os metais pesados que estão no solo. E depois você retira essa planta, incinera, e faz o descarte apropriado desse material. Você pode fazer um melhoramento de uma bactéria, onde teve o derramamento de um petróleo nos oceanos, e essas bactérias vão lá, degradam o petróleo. Então, olha que legal esse conhecimento da manipulação genética para o meio ambiente. Nós podemos saber também, no meio ambiente, o monitoramento, pessoal, de espécies nativas, tanto da fauna quanto da flora, em parques nacionais. Então, a gente vai ter ideia de quais, por exemplo, espécies que estão ali presentes, se tem subespécies ali presentes, se tem raças ali presentes, como que estão aquelas raças ali, através de marcadores moleculares, se elas são próximas geneticamente ou não. Então, isso é muito legal, o estudo da genética, como pode auxiliar nessa orientação da disposição, dessa biodiversidade, num parque nacional, por exemplo. Podemos citar ainda no meio ambiente. Se você faz o melhoramento das plantas, por exemplo, milho, soja, feijão, trigo, seja lá qual espécie que for, no intuito de torná-las mais eficientes no uso do nitrogênio, você está melhorando no meio ambiente também. Por quê? Para a obtenção do nitrogênio, são gastos muitas quantidades de compostos orgânicos, oriundos do petróleo. Então, poluem muito o ambiente, além da degradação em si mesma, da extração do nitrogênio. E aí, o que você pode fazer? Você pode melhorar as plantas para que elas sejam mais eficientes no uso do nitrogênio. Então, você não precisa jogar grandes doses para que ela responda. Você pode jogar doses menores e ela vai ter uma resposta interessante. Isso aconteceu demais. Você fala, ah, mas isso é viagem. Não é viagem. Isso aconteceu na Revolução Verde, na década de 60, em que um pesquisador geneticista chamado Norman Burlock, inclusive na década de 70, se não me faz memória, ganhou o Prêmio Nobel da Paz por causa dos seus estudos. Ele trabalhou com arroz, trabalhou com trigo. E aí, ele percebeu que ao trabalhar com trigo, as cultivais anteriores, mais antigas, ao receber o adubo nitrogenado, elas cresciam demais, estiolavam e tombavam. E aí, ele percebeu que era possível selecionar naquela população variedades denominadas semi-anãs. Então, ou seja, elas recebiam nitrogênio, mas não cresciam tanto. E elas convertiam aquele nitrogênio, não mais na parte vegetativa, portanto, elas não estiolavam mais, mas transformaram aquele nitrogênio na parte reprodutiva, na produção de grãos. Então, olha que legal isso daí, né? Então, você está usando menos nitrogênio para produzir a mesma quantidade, né? Ou então, você usa menos nitrogênio para produzir quantidades maiores, por ter aumentado a eficiência da planta no uso do nitrogênio. E a gente pode citar qualquer outro fertilizante, tá, pessoal? Você tem nitrogênio porque foi o primeiro que veio na minha cabeça. Porque vocês sabem que nitrogênio tem muito problema, porque ele é muito móvel no solo, né? E em alguns países, você tem tanta dose em excesso de nitrogênio que ele pode percolar o lixo e viar no solo e vai para os mananciais de água. Em alguns locais, já tiveram, foram relatados problemas de baby blues, né? O que são baby blues? As crianças, quando eu estava bebendo muita água desses mananciais com excesso de nitrogênio, elas ficavam com a coloração da pele azulada. Então, olha como que isso é preocupante, né? E a genética, ela vem com um auxílio, com uma forma sustentável de você produzir, né? Sem agredir tanto no meio ambiente. Olha outro uso legal aí também no meio ambiente, né? Se a planta, ela é mais eficiente, eu desmatarei menos áreas para que eu produza na mesma quantidade ou em maiores quantidades, na mesma área. Eu não preciso ficar degradando grandes extensões territoriais para a produção de alimentos. Numa área menor ou equivalente, eu produzirei mais alimentos porque eu consegui melhorar geneticamente aquela planta para que ela produzisse mais na mesma densidade populacional, no mesmo espaçamento, porque eu alteri geneticamente as plantas, né? Então, olha que legal aí. Evita o desmatamento, né? Poderia citar ainda, com relação ao uso de defensivos agrícolas. Eu nem sei se essa câmera, mudando de assunto, se essa câmera está pegando ou não o som aí. Depois eu vou ouvir o vídeo e vamos ver se ficou bom ou não. Mas voltando aí, pessoal, o uso de defensivos agrícolas. Uns usam o termo defensivos agrícolas, outros utilizam o termo como agrotóxico. Eu prefiro o termo agrotóxico, eu vou falar por quê. Quem que é o usuário final? São as plantas ou o usuário final é o ser humano? É o ser humano. Então, toma uma dose lá de esse defensivo agrícola, você morre, né? Então, você tem que tomar muito cuidado no uso desses produtos químicos nas plantas também, né? Ele é necessário? Sim, desde que você utilize em pequenas doses, para algumas situações, né? De uma forma consciente. O problema é que muitas pessoas utilizam esses defensivos agrícolas, na minha opinião, são agrotóxicos, mas de uma forma desequilibrada, de uma forma não orientada, não respeita o período de carência. Mas, enfim, não é uma questão que eu venho, eu vou falar disso aqui agora, né? Mas, por que eu estou falando essa questão do agrotóxico em si? Você pode promover um melhoramento da planta para que ela seja resistência a uma dada raça fúngica. Então, se ela é resistente a um determinado fungo, ou vamos supor que pode acontecer, se ela é resistente àquele fungo, você não precisa aplicar mais fungicida naquela plantação sua. Então, é menos um componente químico que vai contaminar o meio ambiente. E além, obviamente, de quê? De que você está mexendo no bolso do agricultor. Por quê? Se é menos um produto que ele tem que aplicar na sua lavoura, você tem menos gastos com a mão de obra, menos gastos com o trator, menos gastos com o produto em si. Então, vê como que o melhoramento genético, né? A genética, ela é extremamente importante do ponto de vista de sustentabilidade. Porque por mais que vocês alegrem, ah, eu estou nem aí para o futuro, né? Então, primeiro, você é egoísta, né? E segundo, você pode não estar pensando em você agora, mas você vai ter, provavelmente, em um bom momento, vai ter filhos, ou vocês têm parentes, ou você tem alguma pessoa, alguma coisa que vocês gostam. Você gostaria que elas não compartilhassem de um mundo melhor? Então, são questões para se pensar aí. Então, foi alguma só que eu pensei aí, pessoal. Vamos lá, vamos passar para o próximo, senão eu empolgo demais. Investigação criminal. Vamos para o próximo aqui, investigação criminal. Deixa eu colocar o pointer aqui, porque eu esqueci de colocar o apontador laser. Aqui, ó, investigação criminal. Galera, quem nunca viu um seriado, por exemplo, CSI, eu adorava, quando era mais um, eu assistia direto CSI. Não, eu gostava pra caramba. Não sei se vocês assistem. Tem Bones, tem outros, tantos aí legais de investigação criminal, né? E o conhecimento da genética, ele pode ser utilizado nesses daí, né? Como? Vocês sabiam que pode ser utilizado o DNA para identificação de teste de paternidade, teste maternidade, ou seja, saber se aquele é o pai mesmo, saber se aquela lei é a mãe mesmo, né? Ou então, na identificação de corpos. Vamos supor que aconteceu um acidente, né? E aí você vai lá utilizar, vai extrair um material genético daquele corpo, daquele cadáver, né? E vai verificar qual pessoa é daquele corpo, né? Qual pessoa que pertenceu àquele corpo, né? Eu tô falando se pertenceu, porque eu, como acredito em uma vida após a morte, quem tava habitando naquele corpo é um espírito, né? Ou uma alma encarnada, né? Então, na verdade, é uma veste. O corpo é uma veste, né? Então, você vai identificar aquele corpo que foi uma veste temporária, porque todos nós estamos de passagem aqui na Terra, né? Se você não se deu conta disso, todo mundo tá de passagem aqui na Terra, né? Então, viva a sua vida a melhor possível de uma forma consciente, pra que você possa olhar, quando você chegar lá no futuro, olhar pra trás, pra que você não tenha nada a temer, porque você foi uma pessoa digna, honesta e trabalhadora, né? E só fez o bem. Então, você não vai ter que se envergonhar do seu passado. Mas, beleza. Depois dessas reflexões breves aí, a investigação criminal, ela pode ser auxiliada com o conhecimento da genética, que acabamos de falar aí, né? Cenas de crime também, né? Então, nas cenas de crime, você tem algum material biológico que ficou ali, do criminoso. E depois você tem os suspeitos, você pode extrair o material genético desses suspeitos, e comparar com o perfil genético que foi obtido na cena do crime. E aí, você... Aí, os investigadores, os peritos criminal, né? Vai levar as evidências pro juiz, e depois será decidido o que vai ser feito a respeito desse crime. Então, olha como que é legal isso daí, né, pessoal? Olha outra aplicação aqui, na saúde, galera. Na saúde, com o conhecimento da genética, foi possível a aplicação do conhecimento das células-tronco, né? As células-tronco, tanto as adultas quanto as embrionárias, né? Como que esse conhecimento pode ser utilizado na regeneração de tecidos? Então, isso é muito legal, pessoal. Pra você ver a possibilidade de um tecido que estava praticamente morto, ele pode ser reconstituído através do uso de células-tronco, né? Podemos também citar aqui um ramo da genética, que é denominado farmacogenética. Que ela está preocupada em fazer um sequenciamento do seu genoma e saber quais são os alelos que você possui, qual o seu material, qual a sua informação genética para recomendar a dose ideal do remédio ideal. Porque se você pegar na bolha de qualquer remédio, vê lá o tanto de efeito colateral que tem. Então, a farmacogenética é um ramo legal porque ela vai fazer um sequenciamento seu e vai falar assim, olha, realmente esse tem um perfil genético, então a gente teria que colocar uma dosagem X desse remédio em tantas horas para que tenha uma resposta adequada. Então, aqueles efeitos colaterais que a gente vê lá nas bolas, eles seriam praticamente zerados, se não bem minimizados, né? Então, o ramo da genética é muito legal. Terapia gênica, né? Terapia gênica é um ramo muito legal da genética, né? Bem, que você pode fazer com que RNAs de interferência, por exemplo, que são microRNAs, RNAs bem pequenininhos, né? Eles podem atuar no processo de expressão gênica, que a gente vai falar sobre isso lá no capítulo de Dogma Centro da Biologia Molecular, né? Que já, inclusive, você está no canal aí. Como que o RNA de interferência vai fazer com que não se expresse o mRNA mensageiro lá durante o processo de tradução. Portanto, se você tinha a produção de uma enzima que potencialmente era deletéria para o seu organismo, com o RNA de interferência, você pode fazer com que essa proteína não seja expressa. isso pode ser utilizado não somente como um remédio, né? Vamos dizer assim, um remédio para o seu próprio organismo, para produtos do seu próprio organismo, como para outras doenças que possam existir, né? No combate, por exemplo, inclusive, do coronavírus. Existem vacinas que são baseadas no RNA de interferência, né? Então, eu acho muito interessante esse conhecimento que a gente está tendo aqui, na aula de genética, na aula de biotecnologia, o pessoal já está utilizando aí faz tempo, né? E alguns são relativamente recentes. Outro aqui, então, que é da nossa área, né? Vamos lá para a nossa área. Vamos puxar a sardinha agora para a nossa área aqui, né? Nós somos engenheiros agrônomos. E aí, é importante ou não o conhecimento da genética, pessoal? Tem alguém que é filho de produtor aí? Provavelmente, se é produtor de milho, por exemplo, com certeza, ou de soja, deve utilizar, provavelmente, né? Grande possibilidade de utilizar um material que é transgênico nessa propriedade, né? Mas antes de falar de transgênico em si, a gente poderia citar o melhoramento clássico. O melhoramento clássico que aconteceu no início do século passado que foi o século XX, né? Lá em 1905, 1910, que o pessoal começou a dar um melhoramento genético na detenção dos primeiros híbridos simples, híbridos duplos, de milho. E aí, o pessoal com o Shoe e com o East, que foram os pesquisadores que começaram naquela época lá, em 1910, 1905, a obtenção dos primeiros híbridos simples de milho. E aí, galera, teve um ganho, mas significativo demais, tanto em qualidade quanto em quantidade de alimento. Segundo alguns historiadores, relatam que nos Estados Unidos, o ganho genético, lá naquela época inicial, lá no início do século passado, que foi em 1905, né? Até agora, que a gente já está no século XXI, né? Vamos colocar 2010, né? Vamos falar 2021 mesmo. 2021, a importância do melhoramento genético, do conhecimento da genética, para o aumento da produtividade do milho nos Estados Unidos foi da ordem de 60%. Então, 60% da produtividade de um hectare, que você está vendo ali, deve ser a contribuição do melhoramento genético, tá? As outras partes, obviamente, foi do manejo, dos tratos fitotécnicos, né? Da condução da lavoura em si. Mas, 60% nos Estados Unidos, segundo alguns historiadores, atribuem como se fosse devido à ordem genética. Aí, aqui no Brasil, né? Daquelas primeiras cultivadas que tiveram lá, das primeiras catetos que tiveram aqui no Brasil, e hoje os híbridos simples que tem hoje, que é da ordem de um aumento de 75% de produtividade. Então, olha como que o melhoramento genético é importante para nós e para a sociedade, para a humanidade. Porque se não tiver alimento, vocês lembram que a gente falou lá no início, se não tiver alimento, não procria, né? E é interessante, a gente está falando que não procria mesmo. porque se você está morrendo de fome, você vai ter energia para fazer alguma coisa? Vai ter energia para fazer nada, né? Eu fiquei brincando aqui da genética, mas eu vou puxar a sardinha para o outro caso também que eu lembrei aqui da irrigação. Lá na China, a gente sabe que basicamente a fonte de carboidrato lá é do arroz. Antes daquela construção dos terraços lá, de águas, que você ingeram lá na China, você vê aquelas fotos daqueles terraços muito bonitos que tem lá, de água e os arroz inundados, plantados lá. Antes do conhecimento daquela técnica, a China tinha praticamente assim, era praticamente horizontal à população. Aí depois, filhão, começou a ter mais comida, ó, foi lá para cima, a quantidade de gente. Não, tem mais comida, o povo tem mais energia para fazer as coisas, né? Então, é a mesma coisa aqui para a gente, engenheiro agrônomo, né? Engenheiro agrônomo ou qualquer outra pessoa responsável pela produção de alimentos, né? Então, é muito importante. É uma questão de segurança, é uma segurança alimentar, né? É um setor estratégico de um país, né? A gente está falando do milho, mas, gente, olha, a gente falou da soja, o aumento de produtividade da soja. A soja no início, ela, vocês sabem, né? Eu não sei se vocês sabem, mas vou falar agora. A soja, assim como o milho, não é oriunda do Brasil, né? Elas vieram, são chamadas espécies exóticas. A gente fala isso lá no melhoramento de plantas. Mas a soja, em particular, ela tinha muito problema com a adaptação aqui ao nosso fotoperíodo. Então, o homem fez um processo de melhoramento genético para adaptar a planta de soja ao nosso fotoperíodo para que ela pudesse ser plantada desde a região sul até ela na região norte. O que a gente sabe muito bem que acompanhou lá na década de 90, né? Quando as primeiras sojas estrangeiras que entraram ali com grande força, né? Vamos dizer assim, na década de 90, do século passado, entrou pela Argentina e foi subindo, subindo, subindo e agora foi o melhoramento genético que a gente tem soja plantada hoje no Brasil inteiro, né? Então, olha como que é legal aí. Você não fez o melhoramento genético não somente para aumentar a quantidade de alimento, mas para aumentar a adaptação a determinado clima, né? Você pode fazer a adaptação também de uma planta, por exemplo, que seja mais eficiente no uso da água. Então, olha que legal. Se é uma plantela mais eficiente no uso da água, você utiliza menos água portanto, utilizando menos água vai ficar mais água disponível para a humanidade. Olha que legal. Então, tem um impacto na agropecuária com o custo de produção e também tem um impacto lá na natureza. Você pode fazer um melhoramento de plantas, olha que legal, para que elas sequestrem mais dióxido de carbono da atmosfera e, portanto, minimize ou reduza bastante o efeito estufa, né? Porque tem alguns estudos que falam que uma parte da produção do efeito estufa, que é o calor que a gente sente aqui na crosta terrestre, é devido a dióxido de carbono. Então, você pode fazer com que plantas melhoradas sequestrem mais esse dióxido de carbono, né? Então, olha que legal aí, né? Também, então, portanto, se essa sequência mais dióxido de carbono, vai ter mais carbono dentro da planta, mais produtividade. Olha como está tudo ligado, né? Na agropecuária, a gente pode citar também o desenvolvimento de plantas que produzem não somente em quantidade, mas em qualidade. Tem os alimentos denominados nutracêuticos, que eles podem ser melhorados para fornecer nutrientes em maior quantidade para as pessoas. Existe um arroz chamado golden rice, que foi um arroz melhorado geneticamente. E esse arroz, ele produz maior quantidade de beta-caroteno. E o beta-caroteno, ele é precursor da vitamina A no nosso organismo. Então, olha só que quantidade legal de aplicação aí do conhecimento da genética na nossa área, minha gente. Só na nossa área. Eu estou falando do melhoramento clássico. Imagina agora você fala do transgênico. Porque o transgênico, ele revolucionou ainda mais. Por quê? O transgênico, você pegava genes de espécies que jamais poderiam se intercruzar e você conseguiu fazer essa recombinação genética entre eles. entre bactéria, planta, bactéria e animal vertebrado. Olha que revolucionário. E agora a gente tem edição higiênica. Mas eu falei não somente em plantas. Eu falei só alguns exemplos. Eu vou me alongar mais por causa da aula que eu já vi que já deu 50 minutos ali. Vamos citar o caso de animal rapidinho na agropecuária, na nossa área. Galera, na agropecuária, vamos pensar no caso de aves. Vocês sabiam que antigamente a ave demorava, a ave para corte, vamos começar pelo corte, por exemplo, na 1930 ela demorava em torno de 105 dias para ficar lá nos seus 1500 gramas. Então, 1500 gramas em 105 dias para fazer o corte. agora, com os animais mais novos, com as aves mais novas, tanto o galo quanto a galinha para o corte, você consegue fazer esse corte para a produção de carne em 42 dias, mais ou menos, e de 1500 passou para 2300. Então, olha o ganho que teve, mais de 50% de ganho, minha gente. mais de 50% por causa do melhoramento genético em animal. Olha que interessante isso daí. Então, além disso, dar menor tempo para o corte, mas também a maior quantidade de carne. E podemos citar também a questão da conversão alimentar desses animais. O que é a conversão alimentar? É aquilo que eu dou para ele e ele consegue converter aquele alimento em, por exemplo, em carne, em ovos, em leite. Isso é a conversão alimentar. Então, em termos práticos, o que significa isso? Você pode fazer um melhoramento genético desses animais para que eles comam menos, mas que produzam mais. Por quê? Ele melhorou a conversão de alimentos dele. Aí você fala, mas e outra parte que está sendo convertida? O que está acontecendo? Adivinha, isso aí é inteligente. Para onde está indo? Aquela parte que não presta. Você sabe, né? Então, é eliminado. Então, você está perdendo dinheiro se aquele animal não tem uma conversão alimentar ideal ou ideal, né? Uma conversão adequada. Gente, e vamos citar mais um último exemplo aí, a gente poder citar na produção de leite, na produção de... de... produção de leite, no caso dos bovinos, né? Na produção de... carne de corte, também nos casos dos bovinos, nos casos dos nelores, dos ebús, né? De uma forma geral. que tudo aumentou tanto em quantidade quanto em qualidade. E o último que a gente pode citar também é das aves, né? Já que estamos falando de ave, da avicultura. Uma ave... As galinhas caipiras, né? Elas produzem mais ou menos em torno de 50... Não, mentira. É mais ou menos. É, vou colocar aí. 70 ovos por galinha por ano, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Deve dar mais ou menos isso. É, mais ou menos isso. Vocês sabiam que com o melhoramento genético de 70, você pulou para 270, 270, mais 200 ovos por galinha por ano? Então, olha que avanço significativo em termos de produção de alimentos para a humanidade, né, pessoal? Então, isso é a nossa agropecuária. E eu poderia citar mais outras tantas aqui que a gente vai falar isso em biotecnologia, faz isso em melhoramento, né? Etc. Vai embora aí o tanto de conhecimento que é a aplicação da genética em nossas vidas, né? Não somente no meio ambiente, investigação criminal, saúde, agropecuária, e enfim. Então, é muito importante de ter esse conhecimento aí. Pessoal, então, eu espero que eu tenha sido produtivo essa aula, né? Eu peço perdão pelo... Eu acabei empolgando. Você sabe que o cara quando fala da área fica empolgado, né? Então, no meu caso, eu empolguei demais. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, pessoal, vocês podem ficar à vontade para mandar para mim, né? Tenho o maior prazer em responder. Às vezes demora um pouquinho para responder, porque é muita dúvida de estudante que manda para mim, é muitos e-mails que eu recebo. Mas, um entra, uma hora eu respondo. Uma hora eu respondo, beleza? Então, aí, vocês também dão um feedback para mim, quanto a gravação se ficou boa, né? Tanto o áudio quanto o som, tá? Eu também vou dar uma olhadinha agora no final quando dava a gravação aqui. E no mais, eu pretendo gravar daqui a pouco a segunda aula nossa e aí eu já vou me enviar, fazer o upload dessa aula ao mesmo tempo que eu gravo a outra. Beleza? Combinado? Então, obrigado pela presença de vocês e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.